Você sabe que animal é esse? Bom, esse é o bicho-pão. É um inseto que possui corpo alongado e lembra um galho ou graveto. Ele é herbívoro. Esse daí é um macho. Ele é menor que a fêmea e tem asa. E você, teria a coragem de pegar esse bichinho um pouco na mão?